O que é isso, pai? O que é isso, pai? Que torque é esse, filha? Ô, louco! Muito top, mano, muito top. Aqui, ó. Motorhard, motorhard. Joga o pezinho e vai. Outro estilo, né, pai? Como eu vim da trilha, eu sou híbrido, bicho. Eu tenho todos os terrenos aí, as situações. Mas eu tô pilotando aí, fiz questão de passar pra aprender, né? Aprendi muita coisa na trilha. E isso tá me ajudando na pilotagem no dia a dia. Olha lá, meu filho. Passa aí que eu vou comer você lá na frente. Ô, filho, você me fudeu agora aqui, hein, bem? Obrigado, pai. Tá louco, pai? Ô, louco, pai! Que é isso? Vem, irmão, meti o meu ovo no tanque, mano. Ai, caralho, velho. Ai! A moto levantou, velho. Tá doendo. Ai, meu Deus. É sério, bicho. Puta merda, que errada, mano. Não, mano, eu não posso estar isso no ar, velho. Ai, cara, que dor, velho. A bicha deu uma levantada, mano. Eu pensava que não ia levantar, não, velho. Sai tipo os góis réis, tá ligado? Meio punho só. Caralho, meu ovo tá doendo, bicho. Pera aí, pera aí. Ai, caralho. Nossa, mano. Quando ela desceu, mano, meu corpo foi pra frente, mano. Caralho, menino. Que supapo da porra, meu irmão. Que moto violenta, velho. Caralho, velho. Deixa eu abrir aqui que eu tô. Olha a diferença, cê, Megustas, olha a diferença. Passar aqui, tia. Olha como é que fatia. Olha como é que fatia. Vai parar aqui o pedestre. Meu irmão, essa moto tá muito perigosa. De primeira e segunda, velho. Olha como é que vai. Olha como é que vai. Ah, garoto. Agora é vídeo todo dia, papai. Eita, aqui não dá não. A gente corta por aqui, ó. Olha como é que vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora aqui a gente é... Tamo no fluxo. Tamo no fluxo. Meu irmão, que reada na porra que eu dei no... Ah, meus eggs aqui, mano. Ela subiu, porra. Subiu, eu tinha uns, sei lá, uns... Uns três palmas no chão, mano. Vai, filho. É só você aí, filho. Enrolado, não? Ei, não se compara, gente. Pelo amor de Deus, mano. Se eu pudesse, eu teria as duas motos, velho. Sim. Olha isso, mano. Então era o seguinte, como vocês podem ver... Me gusta estar de MT. Só chama, papai. Só chama. Rapaz. Zero ronco, mas tudo bem. A gente vai estar trabalhando... Estamos trabalhando nisso aí já, viu? Meu amigo, que moto show, cara. Puta que pariu, bicho. Uma delícia de andar, mano, nessa moto, velho. Leve, leve, leve. Parece que eu tô na 300, mano. Sério mesmo. Muito leve, velho. Muito ágil. Enclanhando o meio das pernas, mano. E lascando ali, meu saco, por conta disso. Olha que massa, velho. Já foi, pai. Fica na discussão aí do trânsito que eu já passei. Rapaz. O que eu vou falar dessa moto, mano? A internet já tem vídeo de todo tipo. Deixa eu ligar o farol alto aqui, que não tem escape. Mas pelo menos, talvez, a luz eles vejam. Cara! Eu tô no pior corredor. Eu nunca fico nesse corredor à direita, mano. É o mais estreito, o mais perigoso. Caramba, bicho. Eu estudei muito, gente. Muito, 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 muito. Pesquisei, falei com especialistas. Amigos. Gente que já teve. Aí assisti vídeo de todo tipo, mano. Vi gente que teve MT-07. Passou pra 09. Aí o cara precisa de um uso urbano também. Voltou pra 07, mano. É uma moto econômica, pelo que eu pude ver. Eu vou comprovar nos próximos vídeos. Vou falar tudo pra vocês. Tudo. Tudo que vocês quiserem. Tudo que acontecer com essa moto aqui. Tudo que... Tudo que eu... Gastar nela. Tudo que eu tiver que... Manutenção. Dicas. Experiências. Eu vou falar pra vocês, certo? Só continuar no canal aí e se inscrever. Pra quem não me conhece... Sou Megusta R&N aqui do Rio Grande do Norte, papai. Só chama. Inscreve no canal, clica no gostei. Já de cara. Tamo com a moto do momento agora, pessoal. MT-07. E a Marra tirou a XJ de linha. E a Marra tirou a XJ de linha. Né? E... Tá investindo pesado na 07. Pra vocês terem ideia como tá investindo. Essa moto, ela era... Antes dessa versão nova, 2019. Ela era beirava os 27 mil. Aí os caras alteraram algumas coisas, né? Banco, ajuste da suspensão dianteira. Um facelixinho aqui na parte de... Na parte de aerodinâmica. Sem escape é foda, mano. Tem que ficar buzinando, mano. E... A moto passou pra quase 34 mil, velho. Por que que a Marra fez isso? Com certeza porque ela tirou a outra opção, que era a XJ. Manteve a MT-07. A MT tá tendo uma aceitação monstra no mercado. Todo mundo gosta dessa moto, velho. Impressionante. Eu tava há um mês procurando uma moto pra comprar. E pra vocês terem ideia aqui, no RN, ela tinha mais ou menos umas 6... Há um mês. Tinha umas 6, 7 motos, eu acho, pra vender. Cara, os caras foram vendendo, vendendo, vendendo. Em menos de, sei lá, 20 dias. Só tinha duas, porra. Como é que pode, velho? Só tinha duas na LX do estado todo, mano. Então, assim, vendeu muito. Uma pena que o preço dela tenha aumentado. Valorizou bastante, porque a procura aumentou, né? Deixa eu sair aqui, que tem uns caras atrás de mim aqui. Tudo bem, caramba. É uma MT atrás de mim? É, acho que é. É uma MT também. Tô parecendo um motoboy, velho. Tô buzinando desse jeito, igual uma rapariga. Então, é o seguinte. A Marra tá investindo pesado nessa linha. Eu não tiro a razão dela, porque é um projeto que acertaram. Acertaram muito nesse projeto. A moto tem muitos poucos pontos negativos. Eu acho que é uma 07 que tá aqui atrás de mim, mano. Vamos rolar aqui com esse cara. Vamos ver se ele é mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa ele vir aí. Ele vai entrar ali? Ah, ele vai entrar. É uma 07. Tá vendo aí? Nossa, velho. Você viu ela estimando aqui? De terceira, mano. Nem dei punho na... Uf! Quer sair, mano? Tá louco, cara. Muito, 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 muito. Tem que ter muita cautela com essa moto, velho. Então, galera. É o seguinte. Vou fazer o vídeo técnico dela. Completo todos os detalhes. As primeiras impressões. Todas o... Questão de custo. Tudo pra vocês ficarem por dentro. Se você estiver pensando em pegar uma moto dessa. Ou essa, ou a 09, ou a 03. Três motos muito boas. A Yamaha tá engolindo o mercado aí. A Honda deve estar louca já. Com algum outro projeto. E... Assim, ó. No trânsito, velho. Ó o cara no celular aqui, mano. Escutando o áudio do WhatsApp. Uma mão no volante. É, velho. Aquele jeito, né? Eu... Porra, tô curtindo demais. Vou ver se essa semana já tem um rolezinho com a galera. Eita, pau. Teve um acidente aqui, ó. Vamos dar uma sacada aqui. Ixi, velho. É o tanto de amarelinho que tem aqui, velho. É uma blitz, hein? Como foi isso? Entendi, não. Com uns quatro carros da amarelinha ali. Aconteceu alguma coisa. Ó, bicho. Vocês têm ideia? Na Sred não fazia isso aqui, mano. Aí, ó. Aí, ó. Foi, pai. E aqui eu tenho uma moto que dá pra ir no final de semana no rolê, pai. A moto dá 200, porra. Tá de boa, velho. Caralho, mano. Tô muito, muito, muito empolgado com a moto. Ó, se eu cumprir essa moto... Ela é 2016. Tá com 5.600 rodado. Tá muito nova. Um rachado. Vou dar um trato nela, deixar ela top. Com os acessórios. Ela já tem com... Ela tá com um protetor de... De radiador. Vou colocar uns slides nela, tal. Deixar ela top. Depois eu faço um vídeo mostrando ela. Mostrando os detalhes dela. Vocês já conhecem a moto, né? Mas aí eu vou mostrar com uma... Com outra perspectiva aí. Eu espero que vocês curtam. A galera aqui ficou com saudade da Sred. A Sred foi embora. Uma moto também implacável, como diz o amigo Elton. Mas... Eu preciso mesmo... É... Pra mim a situação atual. Preciso de uma moto pro dia a dia. E uma moto pro Lully. E a melhor opção pra mim foi essa aqui. Vi motos trail também. Tava muito empolgado também com o F800. Vestron. Mas... É uma manutenção que não é tão barata. Essa moto aqui, pra você ter ideia. Você vai trocar a partilha de freio com quase 40 mil. Pneu com 18 mil. Manutenção dela completa na Yamaha. Primeiro os 10 mil quilômetros. Tô com 5 mil, porra. Vou gastar o que nessa moto, velho? É isso que vocês têm que entender, tá ligado, bicho? Não é só pela emoção também, não. Tem que ver o custo também, benefício. Espero que vocês curtam. Tem muito vídeo agora no canal, galera. Só chama. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho